Como tratar infecção urinária, cistites com plantas medicinais? Essa é uma pergunta que eu recebi. Então, pessoal, existe uma coisa que você tem que observar. Preste atenção se essa infecção não é uma infecção de repetição. Então, se for de repetição, você precisa aumentar a tua imunidade. Primeira coisa que você deve se atentar, aumenta a tua imunidade. E quais as plantas que você pode utilizar para aumentar a imunidade? Existem várias, né? Nós gostamos muito do açafrão da terra e da unha de gato. Mas também podemos utilizar alho e muitas outras que aumentam a imunidade. Então, primeiro, aumente a sua imunidade, tá bom? Agora, para o tratamento da cistite, da infecção urinária, o que eu iria utilizar? Eu utilizarei o açafrão da terra, já aumentando a imunidade também para aumentar a defesa do corpo mais ágil, né? Ele fortalece a defesa do organismo, a defesa inata do organismo. E eu utilizaria plantas diuréticas, que dá para escolher qual planta diurética a gente quer. E isso seria a base do tratamento, tá? Então, eu faria o seguinte, eu usaria quebra-pedras, usaria chapéu de couro, e usaria IP roxo e o açafrão da terra. Eu usaria essas quatro plantas aí, né? Poderia ser em forma de tintura ou chá. Eu faria a tintura com o IP roxo e com o açafrão da terra. E faria o chá com o chapéu de couro e com o quebra-pedras, tá? Mas você pode escolher outro diurético também, se você quiser, né? Mas eu gosto muito do quebra-pedras. Ele é muito bom, principalmente para o sistema urinário. Ele é anti-inflamatório, ele é analgético e ele é diurético. Então, é muito bom, tá? Então, eu usaria quebra-pedras e chapéu de couro. Faria chá, né? Não usaria a dosagem padrão, não. Eu usaria mais água dessa vez, né? Eu colocaria duas colheres de cada planta, duas colheres de chapéu de couro, duas colheres de quebra-pedra e eu usaria um litro de água para ferver. Porque é necessário beber muita água na infecção urinária. Tem que beber bastante água. Então, eu usaria isso. Usaria um litro de chá, duas colheres de cada planta e beberia esse chá durante o dia. E beberia mais três copos com água com tintura de hiperroxo e açafrão da terra. Assim que eu trataria uma infecção urinária, uma cistite, se eu tivesse que fazer um tratamento para esse caso. Espero que você tenha gostado da informação, tenha gostado do vídeo. Compartilha esse vídeo e ajude o nosso canal a crescer, tá bom? Eu vou deixar alguns links nos comentários ou na descrição do vídeo para você conhecer o nosso trabalho, tá? Vai ter um link para você aprender a fazer tratamentos naturais gratuitos com plantas medicinais. Vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee, tá bom? Se você quiser conhecer a nossa loja, os produtos que nós estamos produzindo aqui na agricultura sintrópica, vai ter um link para você conhecer a nossa loja na Shopee. Também vou deixar um link para você aprender a fazer tinturas, tá bom? E para você aprender a fazer um curso de fitoterapia. É um curso muito bom. É um curso bem em conta. Eu acredito que está custando menos de R$ 300,00 esse curso, tá? Eu já dei uma olhadinha nele. E é um curso bom. Vai te dar uma base para você fazer tinturas, chás, fazer os seus tratamentos naturais. É muito bom o curso e muito barato. Então, se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre plantas medicinais, esse curso pode levar você a se formar até mesmo um terapeuta, tá bom? Tem como você crescer dentro dele. Você pode fazer e pode progredir até mesmo para se tornar um profissional na área, tá bom? Então, vai ter esses links aí. E alguns outros, como álcool de cereais, para você comprar álcool de cereais, para você comprar um livro de punks, de plantas medicinais, vai estar lá. É só você ir nos comentários ou na descrição do vídeo que vai ter esses links aí para você contribuir com o nosso trabalho. Eu quero pedir para você também orar a Deus por mim, orar a Deus por esse projeto, orar a Deus para a minha esposa, orar a Deus pela Larissa e a família dela. Ore a Deus por nós, para que a gente tenha força, disposição, para continuar estudando e ensinando gratuitamente, tá bom? Que a gente consiga levar adiante esse trabalho. Então, coloca nós na oração. E nós vamos orar por vocês também todos os dias, tá bom? Use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.